A CIDADE NO BRASIL Ovo brito, no resbo, na minha casa é o que mais consome Por isso se alguém vier, me perguntar o que é da vida Só conheço de nome, mas você sabe que é cabia Nunca vi, nem comia, ou só vamos falar Mas você sabe que é cabia Nunca vi, nem comia, ou só vamos falar Geralmente, quem come este prato, tem balaná Ainda não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chinta? Se vi com uma bala, pescando um som Mesmo assim, não reclamo da vida Apesar de sofrida, consigo levar Um dia eu acerto numa bateria E dez me valia, eu posso provar Mas você sabe que é cabia Nunca vi, nem comia, ou só vamos falar Mas você sabe que é cabia Nunca vi, nem comia, ou só vamos falar É devagar É devagar É devagar É devagar, é devagar Devagarinho É devagar É devagar É devagar É devagar Devagarinho Devagarinho, mas que a gente chega lá Se você não acredita, você pode começar E progressando no seu dedo Se arrebenta com certeza Não aguenta e vai me xingar É devagar É devagar É devagar É devagar Devagarinho É devagar É devagar É devagar É devagar Devagarinho É um pouco assim, um cara E um rio muito abraçado Mas de repente, deu com a cara Tuas fotos se rirão A meu pulmão Com vontade de chorar É devagar É devagar É devagar É devagar É devagar Devagarinho É devagar É devagar É devagar É devagar É devagar Devagarinho Sempre me derram Afamar De ser muito devagar E deste jeito vou bebando Os estilos Você que manda o caminho Sei aonde vou chegar É devagar É devagar É devagar É devagar Devagarinho É devagar É devagar Agora eu vou mudar minha conduta Eu vou pra lutar, pois eu quero me arrumar Com prata, você com força, luta Pra poder me tentar me tentar Pois essa vida não passou no bar E eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou No samba que você me convidou Com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou No samba que você me convidou Agora eu não ando mais batendo Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cara capaceiro Eu consigo também pra gastar Já com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou rolando com o sabor Já com que eu vou, com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou Você me convidou Com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou Pro samba que eu vou, com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou Obrigado.